Vamos a nossa avaliação de geografia e a nossa revisão de matemática de hoje. Lembre de copiar o diário e as atividades. Legenda por Sônia Ruberti Leia atentamente e responda a avaliação de geografia. Primeiro, com a extensão territorial de 8.514.876 km², o território brasileiro corresponde a 48% dos subcontinentes sul-americanos. Sua grande dimensão e localização proporcionam fronteiras com quase todos os países da América do Sul. Marque a alternativa que indica as duas únicas nações sul-americanas que não fazem fronteiras com o Brasil. Uma das fronteiras mais movimentadas do Brasil, cujo marco divisório é a Ponte da Amizade, passando sobre o Rio Paraná, separa o país do... 3. Significa uma união entre o mesmo povo com o sentimento de pertencimento e de ligação entre si, compartilhando muitas vezes um conjunto mais ou menos definido de culturas, práticas sociais, idiomas, entre outros. Esse fragmento explica um conceito importante da análise espacial. Que conceito é esse? 4. O continente americano está localizado totalmente... 5. A América do Norte é a parte do continente americano que possui a maior extensão territorial, mas é composta de apenas três países. Quais são eles? Como a América Central é formada por um grande conjunto de ilhas no área quente do planeta em alguns de seus países, predominam algumas atividades. Quais são? 7. De acordo com a ordem das definições, marque a opção correta. 8. Relacione corretamente e depois marque. 9. Esses países da América do Sul não possuem limites marítimos. 10. O Brasil é o menor país da América do Sul. 11. Assinale qual afirmação abaixo é mais correta para explicar o primeiro lugar do Brasil. 11. Em 1534, o governo português concluiu que a única forma de ocupação do Brasil seria através da colonização. 11. Era necessário colonizar simultaneamente todo o extenso território brasileiro. 11. Essa colonização dirigida pelo governo português se deu através da 13. 11. Apesar do intuito de Portugal em utilizar as capitanias hereditárias como forma de garantir a colonização e o povoamento do território colonial, as dificuldades econômicas e de enfrentamento das populações indígenas impediram o sucesso das capitanias. 12. Apenas duas dessas capitanias hereditárias conseguiram obter lucros e eram as capitanias de... 14. Os limites do Brasil e dos Estados nem sempre foram como aparecem atualmente. Eles foram construídos ao longo do processo de ocupação e povoamento do continente sul-americano. 15. Sendo assim, pode-se dizer que qual foi o primeiro limite do que hoje conhecemos como Brasil? 15. Cada capitania foi entregue a um donatário nomeado pelo rei de Portugal. Esse donatário teria a responsabilidade de... 16. Como foi estabelecida a primeira divisão interna do território? 17. O país que possui a maior extensão territorial da América do Sul é... 18. Quais desses países não integram a América do Sul? 19. Leia atentamente as definições e logo marque a sequência correta. É o conjunto das ilhas maiores e é o conjunto das ilhas menores. 20. América Central é dividida em América Central Continental e América Central Insular. A América Central Insular é também denominada de... Lembrem de conferir o e-mail da pró de vocês para mandar, tá certo? Para que não mande a prova para a pró errada. Vamos à nossa correção da atividade anterior de geografia. Primeira questão. Totalmente no hemisfério ocidental. Segunda questão, cosmopolitas. Terceira. Canadá, México e Estados Unidos. Quarto. Localiza-se entre a América do Norte e do Sul, composta por 20 países, formada por uma parte continental e uma parte insular. Quinto. América do Sul. Sexto. Possui atividades econômicas muito variadas. Sétimo. Bolívia e Paraguai. Oitavo. Não. Os outros são continentais. Nono. Pelos limites. Décimo. Área sob controle de algum poder. Décimo primeiro. Faixas de terra com largura variável. Estendida ao longo dos limites do país. Décimo segundo em 1494. Décimo terceiro era um tratado onde as terras do continente foram divididas entre os colonizadores. Iniciando a nossa revisão de matemática, já que amanhã é a nossa avaliação, nós temos aí os termos da adição, subtração e multiplicação. Sob a expressão numérica, elas aparecem, né, elas aparecem adições, subtrações, multiplicações e divisões. Todas essas operações, elas podem aparecer na mesma conta, ou seja, na mesma expressão. E aí nós temos umas regrinhas. Quais são? Se em uma expressão numérica aparecer as quatro operações, devemos resolver a multiplicação e a divisão primeiramente e na ordem em que elas aparecem. E só depois resolver a adição e a subtração também na ordem em que aparecem. Para saber o dobro de um número, é preciso que você multiplique esse número por dois. Dobro é multiplicação por dois. Triplo, para achar o triplo, é multiplicar por três. Quádruplo é multiplicar o número por quatro. Quíntuplo, multiplicar por cinco. Sextuplo, multiplicar por seis. A multiplicação por dez, cem e mil ocorre da seguinte forma. Vocês vão pegar a quantidade de zeros, de dez, de cem e de mil, e colocar no final do número. Por exemplo, o número usado é trezentos e cinquenta e seis. Trezentos e cinquenta e seis vezes dez, nós vamos acrescentar um zero, já que dez tem um zero. Vai ficar, então, três mil quinhentos e sessenta. Multiplicação de trezentos e cinquenta e seis por cem, vamos colocar dois zeros, já que o número ao cem traz dois zeros. Então, para o resultado, nós vamos transferir os dois zeros do cem. Então, vamos colocar o trezentos e cinquenta e seis e os dois zeros, ficando assim, trinta e cinco mil e seiscentos. E por mil, nós também vamos transferir a quantidade de zero para o final do número. O número continua sendo trezentos e cinquenta e seis e nós vamos colocar três zeros, já que o mil tem três zeros. Então, vai ficar assim, trezentos e cinquenta e seis mil. Então, para conseguir multiplicar o número por dez, por cem e por mil, mentalmente, é só colocar a quantidade de zero no fim do número que é pedido. Se for por dez, é um zero, por cem, dois e por mil, três. A propriedade comutativa, ela garante que a multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto, ou seja, a ordem dos fatores não altera o resultado. A propriedade do elemento neutro, ela garante que existe um número, que ao ser multiplicado por qualquer outro número, não altera. Isso mesmo, qualquer número multiplicado pelo elemento neutro não muda. Você sabe qual é o elemento neutro? Esse elemento é o 1. Por essa razão, o número 1 é conhecido como elemento neutro de uma multiplicação. Se você pegar um número e multiplicar por um, esse número vai ser ele mesmo. Dez vezes um, dez. Quinze vezes um, quinze. Mil vezes um, mil. Propriedade do elemento nulo. Lembra a última propriedade que vimos? Segundo ela, sempre que multiplicamos qualquer número por elemento nulo, o resultado será zero. Então, o elemento nulo é o próprio zero. Qualquer número multiplicado por zero vai ser zero. Dois vezes zero, zero. Zero vezes cinco, zero. Sete vezes zero, zero. Quinhentos vezes zero, zero. Qualquer número por um, ele mesmo. E qualquer número por zero é zero. Quinto, a propriedade distributiva garante que o produto da soma é igual à soma dos produtos. Ou seja, quando vem uma soma de dois números entre parênteses, multiplicada por um número qualquer, podemos realizar a soma primeiro e depois fazer a multiplicação. Ou podemos multiplicar esse número por cada parcela da soma. Então, pegamos o número de multiplicar e multiplicamos ele por cada parcela. Todo mundo já viu aí nos termos o que é parcela, né? Bom, como achar o múltiplo de um número natural? Para determinarmos os múltiplos de 15, por exemplo, devemos multiplicá-los pela sucessão dos números naturais, que são zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, os resultados serão os nossos múltiplos. Por exemplo, para achar os múltiplos de 15, tivemos que multiplicar o 15 por zero, por um, por dois, por três. E aí, nós achamos esses resultados. Zero, quinze, trinta, quarenta e cinco, sessenta, setenta e cinco e noventa. Então, os múltiplos de 15 são eles. São os resultados em que nós achamos. Zero, quinze, trinta, quarenta e cinco, sessenta, setenta e cinco e noventa. Então, para achar os múltiplos de um número, é multiplicar esse número pelos números naturais. E os resultados serão os nossos múltiplos. Então, quando vocês quiserem indicar os múltiplos de um número, é só colocar esses resultados aí que foram achados de acordo com a multiplicação que nós fizemos com os números naturais. E aí, nós temos a nossa atividade, para que vocês respondam para fazer a avaliação amanhã. Lembrando que após responder a atividade, vocês precisam treinar continhas. Então, façam contas, treinem prova real, treinem tabuada, tá bom? Para que vocês possam ter um bom desempenho na avaliação de amanhã. Um beijo, estamos com saudades de vocês.